Meus ninhados, vim trazer pra vocês aqui nossa sagazinha do Unranked All Challenge, beleza? Estou sem brincadeirinhas. Esse aqui é o nosso, se gostar desse primeiro jogo, tá bom? Não foi todos os games que eu gravei, cara, que eu não tava muito bem pra gravar, eu tava doente na época. Então já teve alguns games aí que eu gravei. Se você quiser acompanhar essa saga, cara, o link dessa saga tá no primeiro link aí no comentário fixado, tá bom? Então dá uma olhadinha lá, que tem desde o primeiro jogo, vai lá assistir. Se você não quiser também aí, fazer o que, né, bicho? Pernas para quem tem pernas, é o que eu sempre digo. Levanto pra vocês, metazinha de 300 likes nas três primeiras horas de vídeo, se vocês quiserem ver mais dessa saga aqui, beleza? E se vocês não quiserem aí, paciência, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada, né? Lembrando que eu tô fazendo live na Twitch todo dia, Twitch TV Barra Chigo, e vamos de dado aí. E o cara não me avisou que ele ia começar nas Aquamanas, Corno Burruim, vamos que... vamos! Eita, cara aí, o que é isso, cara? Esse cara já me pegou aqui na rataria, brother. Ah, mas tu vai ser penalizado, meu amigo. Você acha que as coisas vão ficar assim? Não, não. Na época de rodas me chamavam de Carlinhos, o cobrador, cara. Sabe por quê? Porque eu não deixava nada barato, cara. Sempre cobrava, rapaziada. Era vingativo, tá ligado? Bora lá, cara. Eu já sei que o Cornito começou lá no Red. Vou pegar o level 2 primeiro que ele. Ui, ele tá vindo de escudo de Dora. Beleza. Ficar longe dos minions. Ok. Cara, se ele tiver feito três campos diretos, já deu tempo dele estar no top, mas... Pouco provável. Toma aí, safadinho. Opa. Desboaça aqui, por enquanto. Ok. Tranquilaço. Pressão nossa. Tudo nosso. Nada deles. Aí. Cuidado com a redinha. Ok. Ossos do ofício era... Tinha a probabilidade de me gankar, tá ligado? Mas eu queria continuar pressionando, né? Porque pernas para quem tem pernas. Mas... É isso aí, cara. Tive que torrar meu flash ali pra não poder sair na pior. Mas eu quis continuar agressivando pra tentar pegar a killzinha, fechou? Ahn... Se você quer só um energéticozinho, tá aí, Wallace. Como você tá, meu peixe? Só um energéticozinho, vocês podem ficar tranquilos. Eu não gastei meu TP, porque a Wave vai tá formando pra mim. Beleza? Eu vou tá uma ward aqui, porque... Nunca se sabe, né, cara? Da onde pode vir um... Sempre que eu falo em... Eu lembro do... Sérgio é um berranteiro, vocês estão ligados? Não dei TP, porque provavelmente ele pode dar um TPzinho aqui, porque a rota tá boa pra mim. Aí o que eu vou fazer? Vou frisar essa Wave. Vou ver se eu consigo forçar o TP dele. Se ele não der TP, ele que vai perder o Wave mesmo. Então... Fazer o quê? Eles que lutem. Deu TP. Eu ainda vou ter o meu TP, então eu vou poder... Comprar o Fugô. E aí eu dou TP só pra voltar pra rota. Entendeu, rapaziada? Então por isso que eu não torrei meu TP ali, porque não... Seria sábio, cara. Que isso? Então você é destruidora mesmo, hein? Vocês viram que eu dei Q-Hit? Porque se eu desse Hit e Q eu ia perder o Minion. Ok. Vou puxar o Wave. Vou dar B. Volto de Fugô. Ele já tá sem refil. Hum, ele pode usar o Emi. Ele já tá sem refil mesmo. Vou comprar essa briga. Cara, o problema é que ele tá level 5. Ele vai pegar 6 agora nessa Wave, cara. Então eu não posso dar TP nos Minions aqui, senão eu vou tomar uma agressivada dele. Ainda mais que ele tá com energia full, tá vendo? Então... Sem doideira aqui. O Rega pode estar pelo top, tá? Eu vou ficar na frente. Você queria usar o E? Não vai dar pra encaixar o Gank aqui, né? Paciência. Acho que demorei um pouquinho pra ultar, hein, rapaziada. Acho que demorei um golinho pra ultar, cara. Eu não sei se teve o suficiente pra rapaziada conseguir fazer alguma coisa, não. Ok. No mid a gente tem um... Eu ia falar um Kaida. Tem um Aurélion Sol. Tranquilaço. Vamos ver se a gente consegue fazer... Ok. Ele tá sem W. Só resista, meu amigo. Perfeito. Dane da vida bela. Ok. O Aurélion Sol ainda pode estar por aqui. Ficou de cuidado, mas ele pelo menos tá sem o E dele, então dá pra gente trabalhar de boa. Nem tá mais aqui, não. Eu tava no mid. Fechou. Não. No. E aí E aí E aí O que é isso cara, o moleque não dá dano, perfeito, cara a bolinha da azul ele foi cirúrgica tá meu brother Ele já pode ter, não sei quando ele vai ter ult na real, cara Eu só vou dar B, rapaziada Na real não, deixa eu ver se tem algum fruta mel aqui, não tem fruta mel, cara Eu não tô com gold pro ferrão Ok A parada dele só não pode ter energia full, cara Ok Ok Sempre que ele tiver sem energia é de boa Só não posso tomar o E dele Perfeito, agora eu tô com gold pra Trinity Não, falta um pouquinho O problema é que o cara pode perder o head dele ali Vou dar B, guys Ele já tem ult já Dá um Bzinho aqui, vou pegar a Trinity na base Que a gente consegue começar a trabalhar Não dá pra ele contestar o Aralto Então só paciência mesmo Se ele tacar o Aralto no top, lascou O certo seria ele tacar esse Aralto direto no top, cara Aproveitar que eu tô sem TP e tal Mas graças a Deus ele é bobo Amém Gente, vocês tão ouvindo meu microfone ou tá tipo suado? O microfone vocês tão, né? Mas vocês tão ouvindo o ventilador? Não sei quando o Shigo vai gravar eu fico em silêncio em minha própria casa Pra não atrapalhar Como é assim, cara? Tá maluco, mano Pode falar aí à vontade Não atrapalha não Porque eu tô trancando Eu sou um gato Não um cachorro Pra ter ouvido A distância Porque é só um energéticozinho Desviaduia dele Perfeito Me diminuou Só vou recuar aqui Ó, ele deu W agora 12 e 20 Mais ou menos ele tá sem W Agora eu trolei, hein, rapaziada Eu errei o barril ali Que eu não podia ter errado, cara Comprei a fight meio Meio meh Mas tá de boa Vamos lá Vamos recuperar Dá o TPzinho aqui na rota O problema é que ele também tem TP, cara Eu não vou conseguir cobrar muito ele Eu poderia ter flechado o segundo R dele, cara Só que eu não tive reflexo pra isso, tá ligado? Dá pra ter feito muita coisa diferente nessa fightzinha Muita coisa mesmo Perfeito Perfeito Eu queria atrasar um pouco o B dele Por isso que eu consigo forçar a torre Mas eu acho que ele já vai dar o TP Vou pegar uma barriguda só Mas melhor que nada ainda, né? Ver se tem algum frutomel aqui pela topside Pra recuperar minha vida Tenho Perfeito Toma lá, meu brother Toma seu twice aí, amigão Beleza, o gatinho subiu Talvez eu posso tomar um divezinho aqui, hein, cara Cara, muito bom as boxes do Chaco, velho Mano, muito legal, cara Por isso é tão divertido de jogar de Chaco AP, né, cara Tu pode sempre, tipo, usar as suas paradinhas Pra baitar o cara e tal Pelo menos não deixar o cara chegar em você, velho Ai! Ai! Ah, tudo calculado, ligão, tá maluco? Ah, fumo safe Isso aí com HP suficiente pra reviver duas vezes, cara Não, 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 não Nossa, que dano, eu trolei agora, hein, rapaziada Tá de boa, vamos lá Foco no resultado final Pera aí, eu tenho que fazer isso aqui, cara Não queria fazer Rex Drinker Mas, infelizmente, não me deixam outro Nossa Meu Deus Cara, o cara tá só um pouquinho forte, velho Tá só com 13 kills, velho E, Natan, tudo bem? Vamos lá Mas tá suave ainda Não muito, mas Poderia ser pior Não dava pra ser muito pior, mas dava pra ser Tá muito favorável, mas poderia ser bem pior, né Que era o que eu sempre digo Dá uma farmadinha Beleza, tô 12 Cara, acho que eu vou descer aqui pra gente conseguir fazer uma Hum, entendi Entendi É, sempre digo Ele tá aqui Nossa, consegui pegar o Eevee ainda Perfeito Ele tá com um pouco de experiência de vantagem, cara Mas nada que não dê pra gente recuperar Que isso, cara? Ok O meu dói um pouco mais Tô com 33 farm de vantagem Praticamente 2 kills Mas nada que você faz Só o energéticozinho, tá, rapaziada? O louco, a fé, ele solou o Rengar. Tanto mais do que aí, amigão. Os caras descerão. É morrer, pô, você não mata, Kai-se. O que esse cara é? O cara é o... O cara é o Bob Lee Swagger? O cara é o Bob Lee Swagger? Ai, que isso? Ok. O louco. Que dano, que dano. Somos mais do que a gente. Vamos farmando aqui, rapaziada. Eu sempre digo, se a vida te dar limões... Faço uma tequila. É. É, toma uma tequilazinha. Compre uma tequila e se prende. Acabou. Dale. Limonada, cara. Limonada é horrível. Dá B agora. Cara, eu podia fazer uma mandíbula, cara. Mas já tenho a minha, então... Vou pra um colhedor, hein. Pode ser? Fechei o segundo upgrade da ult. Vamos que vamos. Tô com 212 de farm contra 160 ali. Da Kali. A gente tem que... Só não morrer nesse... Nesse baron agora. Vou deixar o pai farmar. Vamos lá. Que isso, cara. Já deu bom, rapaziada. Só recua, rapaziadinha do mar. O que vai se drag aqui? A gente vai pra topside lá ver se tem alguma coisa, cara. Cara, o que é isso? Roubou. Ah. Legal. O Red é muito bom, cara. Que ele aplica... O breguete do Red. Cara, tudo que se passa é só... Ah, não. Os caras não chegam a tempo, não. Chegam. Era só guivar isso aqui mesmo. Não pega. Ui. Vou fazer a jungle aqui, cara. Porque já que o... O Chaco tá morto mesmo. Se eu não fizer... O que o inimigo vai fazer? Né? Se o Chaco me tivesse vivo, eu inventaria outra desculpa. Vou gravar meu nome no crânio deles. Vou gravar meu nome no crânio deles. O que o inimigo está implacável? O que é isso, cara? Pô, mano. Qual o sentido disso, cara? O que o jungle inimigo tem um dobro de farm do meu jungle? O investigado, cara. O spawn eu katou aqui no crânio. É o Velho. O futuro do jogador? É isso que eu quis parar seu prazer? Não quero 듣ar seu prazer. É isso aí? É isso aí? É. É isso aí? Opa, opa amigão, tu quer gingar para cima do gingão, é sério mesmo cara, estamos de, opa meu Deus que eu sei lá, estamos de come back Quase, quase, não se apressa a arte, não, tudo em seu tempo, é o que eu sempre digo Não estou nem perto de acabar a minha, não estou nem perto de acabar a minha matança Tá cara, e aí, quem queria que eu fizesse nesse vídeo cara, é maluco o cara Vai tá chato Minha vingança será sangrenta Não posso ficar avançado rapaziada, tem um rengoso lá do outro lado né Não estou com build para poder tancar o ringer Então não dá para dar bobeira né velho, que eu sempre digo, não dá bobeira não, seu vacilão Segunda-feira é só história para contar Eu que vou ter essa música, vocês gostaram? Valeu Que isso cara? Ó, é isso cara, esse cara, ele dá um dano não muito saudável né Alguém tipo, realmente acha que o Academic Equilibrado ou não né vei Acho que não Tem sentido O invocador foi reconhecido. A farm tá em dia, né, rapaziada? Mas fazer o quê? Só vou lá com o cover de qual música. Gostaram? Só acabei de inventar. A duração da luta foi 0,53 segundos. Ou seja, 1. Foi metade disso. Ok. Vamos olhadinha nos damage, cara. Joguei bem mal esse game, dá pra jogar bem melhor, rapaziada. Mas tá de boa. Não só de vitórias vive um homem. E não só de sucessos vive uma dinastia. Correto? Ouviu uma aleluia? Vê quantos pontos a gente tá perdendo. Vamos lá, cara. 7 pontos. Ok. Dano total. Nossa. Só o Renga deu dano, cara. Só o Renga. Mas tá aí, meus lindos. Espero que vocês tenham curtido, tá ligado? Não esqueçam de sentar o dedo no like. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de esses outros vídeos aqui maravilhosos, cuidados a dedo pra vocês. Tamo junto. E os meus mais sinceros... Sinceros... Sinjá-los... Valeu, irmão. Tchau.